A alta tecnologia de atendimento e diagnóstico de pacientes cardiovasculares, aliada ao conforto, pode significar o salvamento de muitas vidas. O atendimento cardiológico tem uma necessidade de diagnóstico em que o tempo faz a diferença. Esse diferencial é que faz com que você tenha uma mudança no prognóstico. São 10 novos leitos com equipamentos de última geração e equipe especializada, que podem ser ainda poucos para a necessidade da capital nesta especialidade de atendimento hospitalar. Além de contribuírem para incrementar o sistema de saúde da cidade, os novos leitos, que já tem vagas solicitadas para internações nesta semana, representam mais de 90% do funcionamento do Hospital da Cacemes, depois de apenas 4 meses de inaugurado. Agora temos mais 10 leitos de UTI cardiovascular e também estamos abrindo mais 27 leitos de internação. Portanto, o hospital atinge hoje 92% da sua capacidade de atendimento já em funcionamento. E já previsto para maio de 2017 ainda, a abertura da UTI neonatal e pediátrica nesse hospital. E aí sim nós estaríamos com 100% dos leitos em atendimento. Na cerimônia de inauguração da nova ala, o governador afirmou que a unidade hospitalar melhora de forma ampla o atendimento de saúde no estado, através das parcerias existentes com o poder público. E anunciou mais investimentos no setor, nas cidades do interior. Uma ampliação de mais de 42 leitos para a Santa Casa de Corumbá. Assim como vamos dar uma ordem de serviço para o Hospital Regional de Três Lagoas. E vamos publicar também a licitação do Hospital Regional de Dourados. Acho que tudo isso ajuda a você manter uma estrutura e ampliar a oferta de serviço.